Música Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na DioStore. Acesse www.diostore.com.br Fala cambada, beleza? Ó nós aqui, travês. Bom, esse vai ser um resumo do Tux rapidinho, tá galera? Porque eu tenho que voltar a estudar, tenho que focar na certificação da Linux Foundation e eu não estou conseguindo dar avanço nela. Então eu vou fazer um resumo do Tux rapidinho, somente algumas notícias e o que aconteceu no blog e no canal durante a semana. Vamos lá! Bom, na segunda-feira teve o artigo de 10 mil views do vídeo Gentoo e Phantom Linux. Eu nem ia escrever nada como eu havia dito. Quando eu falei sobre o vídeo do Debian, que tinha chegado a 10 mil views, eu fui lá, fiz o artigo. Eu avisei que eu ia fazer sobre o do Gentoo e Phantom, que já estava próximo também. Por fim, eu desanimei e não ia fazer. Mas depois desse comentário aqui, por fim, acabou me girando motivação para poder escrever. E quando eu escrevi, já estava 10 mil 247 views. E no exato momento que eu estou gravando, está 10 mil 364 views. O que eu acho legal é que teve gente que não curtiu, mas o próprio Danny Robbins me mandou uma mensagem no Twitter agradecendo pelo vídeo. E o próprio Paul Eynocker, que faz parte do projeto Phantom, comentou gostando do vídeo. Na terça-feira teve o vídeo crítica, faça com moderação. Então, para eu poder tratar o assunto melhor hoje, eu conto com a presença especial do Tux, do Capitão, do Donkey Kong e do Ryan Redd. A ideia desse vídeo já é antiga. Eu já tinha ideia para poder explicar sobre comentários que eu vejo em vídeos, tanto nos meus vídeos, nos meus artigos, no meu blog. A questão, gente, é que eu estou tratando da parte humana, que eu vejo que a maior dificuldade que as pessoas têm é de prestar atenção no que está sendo dito, ser precipitado ao falar, tomar conclusões também precipitadas. Você nem terminou o assunto, a pessoa já toma a frente afirmando que você disse alguma coisa. Por fim, eu fiz esse vídeo só para demonstrar como críticas são feitas de modo desnecessário e são coisas que acabam se propagando. Por fim, eu acabei recebendo uma crítica no meu vídeo de uma pessoa falando que eu estava defendendo o Jonathan pela crítica que ele recebeu. Avisando aqui, esse vídeo foi gravado mais ou menos no dia 21 de novembro. Eu já tinha gravado, já tinha editado, nesse mesmo dia eu estava postando o resumo do Tux do dia 21. E eu só disponibilizei no dia primeiro porque eu tinha uma sequência de vídeos a disponibilizar. Eu respeitei essa sequência que eu mesmo tinha projetado. Não foi questão de defender o Jonathan, mas se a carapuça se viu, está tudo bem. Aí veio querer falar de distribuições de verdade, que é só Slagrad, Gentoo e Arch. Olha, quem tem esse conceito, eu acabo ignorando. Por fim, eu ainda até comentei que se ele quer falar de distribuições de verdade, que é Slagrad, Gentoo e Arch, então ele vai falar, por exemplo, com a Linux Foundation, porque na certificação cobre Ubuntu, CentOS e OpenSUSE. E essa já é a segunda certificação da Linux Foundation que eu estou fazendo. Por fim, ele disse que não vai falar nada com a Linux Foundation porque ela não representa ele. Quem representa ele é a fundação do software livre. Beleza, está aqui o recado. Deixa de usar a Linux, passa a usar a Hurt e viva feliz. E por fim, foi por isso que na terça-feira eu postei esse vídeo da IBM, que é sobre o servidor chamado Linux One. Que é mostrado no vídeo quais serviços que são utilizados nele, quais distribuições rodo. Dá só uma olhada nesse trecho aqui. Quais distribuições? Hypervisores? Então alguém também avisa para a IBM que eles também não usam distribuições de verdade. Então indo direto às notícias, no dia primeiro foi publicado no site LWN, que é a empresa CryptoPig Solutions, está processando grandes empresas que utilizam o protocolo HTTPS por infração a patentes de criptografia. O site SlashDots publicou também no dia 30 que o HTTP 2.0 abre qualquer conexão que ele faz com a palavra PRISM. Parece que a façanha foi descoberta por um britânico chamado John Greiner, e chegaram até a publicar essa questão no GitHub. Teve também o lançamento da atualização do Jungle 1.9, que dentre as novidades, suporte a validação de password, permissão de mix-ins para class-based views, novo estilo para o contrib.admin, suporte a testes em execução em paralelo. E essas são só algumas das novidades do Jungle 1.9, quem vai gostar muito disso aí é o Manocure, né? E por último, teve o lançamento da distribuição Q4OS, que é uma distribuição alemã baseada no Debian, projetada para oferecer uma interface em estilo clássico, chamada Trinity, e acessórios simples. Ela também é para servir de APIs estáveis, para aplicações complexas third-party, tal como Google Chrome, VirtualBox e ferramentas de desenvolvimento. O sistema é também muito útil para ambientes de nuvem virtual, devido a requisição de hardware muito baixo. Bom, gostei pra caramba da bagaça, gente, vale a pena conferir. Então vou ficando por aqui, foram só essas as notícias do resumo do Tux da semana. Desculpa não trazer mais notícias, mais informações, é porque eu estou muito ocupado mesmo, focado muito na certificação, é por isso, está complicado. Eu prefiro resumir um pouco aqui, ser mais breve, e focar mais nela, que é uma certificação muito importante para mim, e de ganho exponencial de conhecimento muito grande também. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de passar também na Imago Brinquedos, que quem gosta, por exemplo, de Star Wars, tem novos bonecos do filme na loja, e usando o cupom desconto TOCA do Tux, você tem 5% de desconto na sua compra. E é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço e falou! E é isso aí, eu vou ficando por aqui.